Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Priscila Bom dia Bom dia Bem vinda Mais uma Aulinha ai Espero poder ajudar De alguma forma De alguma forma Flávio Mônica Bom dia Bom dia Faltam ai Alguns minutos A gente conversar Vamos lá O tempo Tá mais frio né Meio úmido Então Oi Bom dia Bom dia O tempo O tempo tá mais frio Então Eu já sinto logo que eu tenho Rinite Eu tive Eu tenho bronquite E asma né Mas a yoga Praticamente curou O tempo com o kit Minha asma Eu tinha Teve uns anos em que eu Acordava de madrugada Com falta de ar Com falta de ar Com falta de ar Mas nunca cheguei a usar bombinha Com falta de ar E tal Mas não cheguei a usar bomba não Porque eu sempre resistia A ideia da bomba Porque eu acho que vicia Mas o organismo termina a viciar Então eu preferi evitar E não sei se é verdade Mas a ioga me ajudou Isso tem muito a ver com Essa situação que a gente está passando Que a ioga ajuda bastante Já que Essa nova doença Novo vírus Ela se parece muito com uma gripe Eu sou leigo no assunto Mas o que eu devido falar É que não é exatamente uma gripe É uma doença sistêmica Que parece uma pneumonia Isso, é isso aí Então hoje eu vou dar Por isso que eu estou falando sobre isso Porque eu vou dar umas técnicas Para melhorar bastante E aumentar a sua imunidade Então é uma doença Que eu tenho lido aqui É uma doença sistêmica Que ataca o sangue E o sangue não consegue carregar O oxigênio para as células E tem duas características Não consegue levar O oxigênio para as células E o vírus também não gosta de calor São duas coisas que a gente trabalha Dentro da prática Que é Oxigenar bem o sangue E a gente consegue aumentar A temperatura do corpo Muita gente fala É bom tomar chá quente Muito médico recomenda chá quente Não é isso? Então Se você não está na rua Não pode tomar chá quente Você pode fazer uma respiração Eu já ensinei para várias pessoas Respiração Ujai Existem duas formas de você Você pode aumentar a temperatura do corpo Ou você pode reduzir Existem exercícios para isso Para aumentar a temperatura do corpo Vai fazer a respiração Ujai Fecha um pouquinho a garganta Ou o exercício que a gente vai dar hoje Que é o capa lá bate E a outra respiração Se você está com muito frio Ou muito calor Está no deserto É que nem aqueles ventiladores Que soltam a aguinha Então você pega a língua assim Faz assim Faz um tubinho com a língua Aí o ar passa pela língua Que é úmida Entra na sua garganta De alguma forma Ele vai esfriar Não é muita coisa Mas ele ajuda Então você vira a língua Assim Formando um tubinho O ar passa por dentro da língua E aí isso vai esfriar o seu corpo Tá? Então no lugar frio Você pode usar essas respirações Que aquecem o corpo E no lugar essencialmente quente Você pode fazer Essa respiração com a língua Que vai esfriar o seu corpo Tá? Então É uma dica aí A gente vai focar hoje Bem na respiração Tá? Acho que já está na hora Já Então eu vou tirar aqui Os comentários Para vocês poderem ver Melhor Depois a gente volta Há uma coisa Que eu queria Esquecendo Esqueci na última aula É frisar Nós professores Da Upper Estamos dando essas aulas De graça Tá? Mas porque a gente Quer Por quê? Porque foi um pedido nosso Para que a gente Continuasse Conectado com vocês Ou se a gente pudesse Ajudar de alguma forma A vocês A atividade física Ajuda muitas pessoas A passarem por essa fase Né? E esse exercício Que a gente vai dar aqui Então a gente pediu Nós pedimos Fizemos uma carta Para a Upper Para que a gente Pudesse usar O Instagram da Upper Tá? Então as vezes Eu só fico pensando Assim Ah a Upper não está pagando Não Não está pagando Porque o cara Tem que pagar Aluguel Tem que pagar PTU Tem que pagar um monte de coisa Tá? A academia Não fechou definitivamente Ela fechou Ou seja Digamos assim Está embernando Quando as coisas Voltarem Provavelmente Deve ser o último Da fila Para voltar Né? Porque é uma atividade coletiva Tá? Então É Vai demorar um pouco Mas A gente está de acordo É Estamos dando Essas aulas Porque a gente quer dar Tá? Para ter contato com vocês E poder lhe ajudar Tá bom? Tá bom lá? Então Sentado Uma posição confortável Pode ser Ajoelhado também Se tiver um banquinho Se tiver alguma Almofada alta Pode sentar também Bota as mãos no joelho Fecha os olhos E aí Vamos começar A acalmar Essa mente Né? Muito agitada Conta todas essas notícias E a gente tenta Selecionar O que a gente quer ouvir Para que Tenha um ambiente Mais tranquilo Um pouco mais de esperança Deixe a sua respiração Acalmar Lembrando que os tempos difíceis São boas Para você enxergar oportunidades Você Se transformar Crescer Deixa a sua respiração E ela acalmando E aí Seus pensamentos Estão acalmando também Esse vai dar um suspiro Bem profundo Crescer na coluna Pescoço Ombro levemente para trás Echendo bem Com o pulmão de ar Exala E aí Leva a sua atenção A sua volta Tentando perceber Tudo o que acontece Cada barulho Cada ruído Sem apego E sem aversão Se você puder Manter esse estado Durante Durante seus dias Ótimo Porque você deixa externo Aquilo que é externo Apenas observando O que acontece Depois traga Atenção para o seu corpo Cada ponto Do seu corpo Como é que você Está se sentindo Lembra daqueles pontos Mais sensíveis E procura Proteger Durante a prática E aí Não precisa fazer tudo Pode descansar A qualquer momento Junta a palma das mãos Frente de coração Vamos cantar Aquele mantra Eu gosto bastante Todo mundo conhece Primeiro o ON Depois o mantra Depois O ON de novo O ON Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Chochirgamaya Misho Ma Amritam Tamaya Om Que se vá em provocação, fique a verdade. Que se vá a confusão, fique a clareza. Que se vá a ideia que é limitada, fique o ilimitado. Porque no ilimitado nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. O ilimitado sempre continua ilimitado. O que você já é. E aí você pode pensar na sua intenção com essa prática. Que eu cuido do meu corpo, que eu cuido da minha mente, que eu cuido de mim mesmo. Deixando aquilo que é externo, externo. Ficando aquilo que é essa quietude que eu já sou. E aí você, baixa a cabeça em direção às mãos. Pensa nessa frase, uma frase nesse sentido. Que tenha paz, saúde. E aí você, baixa a cabeça em direção às mãos. Depois vai entrar três vezes no relaxamento. E baixou as mãos, abriu os olhos. Vai entrelaçar o dedo das mãos. Traz a mão no coração, inspira. Enche a mão no coração. Se puder, olha para cima antes de incomodar o seu pescoço. Exala a mão lá para frente. Queixo do pescoço. Acorde bem para dentro. Mais uma vez. Mão no coração, inspira. Olha para cima. Exala a mão lá para frente. Queixo do pescoço. Mais uma vez. Inspira. Exala. Exala. Inspira, levanta as mãos. Exala, fechando o troco lá do direito. Inspira, volta. Exala para a esquerda. Inspira, volta. Cresce lá para cima. Exala a mão lá no chão. Solta a cabeça no seu pescoço. Um, dois, três. Vai caminhar com as mãos em direção dos pés, empolando o chão. Traz a mão atrás do quadril. Ongos para trás. Inspira. Exala. Agora a gente vai parar um pouco aqui. Já fica um pouco mais de conforto com esse movimento do corpo. Você vai levantar os braços aqui. Levanta as mãos lá para o teto. Abre bem as mãos. Inspira. Fecha as mãos. Traga os braços do lado do seu barril. Sobe o seu abdômen e exala pelo nariz. Mais uma vez. Inspira, levanta as mãos. Agora lá para cima. Exala, solta o ar pelo nariz. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bota a mão no joelho. Respira. E mais uma vez. Entrelaça os dedos e as mãos. Inspira. Vamos lá para cima. Exala a fricção tranquila do lado direito. Um, dois, três. Inspira, volta. Exala para o lado esquerdo. Aqueceu bem o corpo, né? Inspira, cresce lá para cima. Exala, bota a mão lá no chão. Solta a cabeça no chão do pescoço. Um, dois, três. Inspira na cabeça. Caminha para o lado direito. Tentando agora o teste lá no joelho. Exala. Um, dois, três. Inspira, volta ao centro. Caminha para o lado esquerdo. Exala de novo. Um, dois, três. Inspira, caminha lá para frente. Exala, desce, peça mais o sol no chão. Inspira, caminha com as mãos. Se direciona os pés, traz a mão atrás do quadril. Se apoia no punho. Inspira. Exala. Agora você vai botar as mãos aqui do lado assim, ó. Inspira, leva a pausa, a mão para cima. Enche o pulmão de ar. Olha lá para cima. Exala com o nariz. Fechando um pouquinho a sua glóte. Olha para baixo. Inspira, levanta os braços. Exala, desce as mãos de novo. Mais uma vez. Inspira. Exala. Exala. Desce os braços. E mais uma vez. Inspira. Exala. Exala. Bota as mãos lá na frente do joelho. Passa no cima do joelho. E aí, ó. Vai na posição de... Seis apoios. Inspira. Exala. Queixo lá no pescoço. Acorda bem para dentro. Mais uma vez. Inspira. Exala. Inspira. Fazendo a respiração de ar. Última vez. Inspirou. Exalou. Parou no meio. Levantou o braço direito. A perna esquerda dentro do chão. Um. Fica lá. Dois. Três. Quatro. Dois. Cinco. Desce a mão no chão. Desce o joelho no chão. Agora levanta a perna esquerda. Direita, né? Outro lado. Me confundiu. Estava olhando o sol. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desceu. Desce o pé no chão. Então. Senta lá nos calcanhares. Braço para frente. Um. Dois. Três. Inspira. Sobe sobre as mãos, sobre os joelhos. Vai dobrar o cotovelo aqui, ó. Desce o cotovelo. Desce a cabeça e o ombro. Depois o quadril. Inspira a cabeça e o ombro. Desce a cabeça e o ombro. Levanta o quadril. Senta lá nos calcanhares. Inspira. Sobe sobre as mãos, sobre os joelhos. Resalva. Desceu. Debrou o cotovelo. Inspira. Resala. Levantou o quadril. Senta lá nos calcanhares. Inspira. Sobe sobre as mãos, sobre os joelhos. Virou a concha dos pés de trás. Levanta o joelho e o quadril. E aí começa a alternar os calcanhares no chão. Um. Dois. Solta a cabeça. Pissar. Dobra um pouco o joelho. Três. Desce o calcanha direito. Levanta a esquerda e empurra o chão. Solta a cabeça. Qualquer momento você pode botar o joelho no chão e descansar. Conforto. Desce o calcanha esquerda. Levanta o direito e empurra o chão. Pode ir para trás e para cima. Solta a cabeça. E desce os dois calcanhares. Pode dobrar um pouco o joelho. Pode ir lá para trás e para cima. Solta a cabeça. E vai tentar esticar a perna depois. Não precisa esticar tudo. E aí inspira os calcanhares na ponta dos pés. Exala e desce os calcanhares. Inspira os calcanhares. Desce. Exala e desce os calcanhares. Inspira e caminha lá para frente. Alonga lá na frente. Exala e desce a cabeça em direção ao chão. E agora, segurando os cotovelos aqui, balança o corpo de um lado e para o outro. Um. Dois. Três. Soltou os braços. Inspirou, subiu, desenrolando. Leva a mão lá para cima. Enche com a mão de ar. Exala. Exala, mão do ar no quadril. Mais uma vez agora aqui ó. Inspira os braços. Olha lá para cima. Exala, desce os braços de novo. Inspira os braços. Olha para cima. Exala, solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Exala, solta o ar. Mais uma vez. Inspira os braços. Exala, puxou, subiu, desenrolando a perna. Dobra um pouco o joelho e solta a cabeça. Inspira a mão lá na frente. Tenta chegar a perna. Exala, dobra o joelho e solta a cabeça. Inspirou, subiu, desenrolando. Exala a mão do lado quadril. Mais uma vez. Inspira. Exala, desce. Dobra o joelho e solta o corpo. Inspira a mão lá na frente. Exala, dobra o joelho e solta a cabeça. Inspirou, subiu, desenrolando. Exala, mão do lado quadril. Paga o corpo e observa. Dobra o joelho e desce o quadril. Passa a ponta do chão. Entrelaça os dedos das mãos. Vira a mão para cima. Empurra o joelho contra o outro. Recolhe o joelho e desce o quadril. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Cinco. Dobre o joelho e desce o quadril. Dois. 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 Dez. — Três. Incap , volta para o lado esquerdo. Dois. Dois. Incap , volta para dentro. Corpo lá para trás. Se não, vamos sugiornar a mão lá. Coloque se encaixar Para frente agora Queixo e pescoço Solta os braços Vamos lá para o quadril Vai dar um passo para trás com o pé esquerdo O pé lá em 45 graus atrás Dobre o joelho da frente Inspirando até as mãos no guerreiro Um Dois Três Esticar o braço Quatro Ombro para frente Cinco Exala, separa as mãos Olha lá para frente, o quadril ali Com seus pés Um, desce o quadril, dois Se o joelho passar a tornozela, anda para frente Três Quatro Cinco Inspira, estica a perna Exala, anda lá para frente Desce o tambor direito lá na perna Mão esquerda para cima Um, encosta a parede atrás de você Não sai dela Dois Três Quatro Cinco Inspira, volta Dobre o joelho da frente Bota o cotovelo lá no joelho Inspira, passa o braço esquerdo da cabeça Estica o braço Impula o joelho e o cotovelo Não deixe o bom para afundar Dois Três Quatro Quatro Cinco Inspira, volta Separa as mãos Vira a palma da mão da frente para cima Inspira a mão direita lá para trás Mão esquerda no joelho Ou atrás das costas Desce o quadril Puxa o braço Um Dois Três Quatro Cinco Vira a palma da cabeça Vamos lá no chão Vai lá no corredor Se apoia a mão esquerda Inspira a mão direita Um Dois Pode botar a mão na cintura Três Ou Leva o braço para frente Quatro Cinco Desce a mão no chão Caminha para trás Vai no domingo Solta a cabeça Acha o pescoço Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Vai trazer o pé esquerdo lá na frente Desceu o palcadinho Subiu E o tarabal Um Eu vou virar só para ficar de frente para vocês Dois Três Quatro Cinco Exala Separa as mãos Desce o quadril Olha lá para frente Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Estica o pé da frente Exalou Andou lá para frente A mão esquerda vai na perna A mão direita vai lá para cima Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Volta Dobrou o velo da frente Bota o cotovelo lá no velo Acha o braço Limpção da cabeça Exalte o braço Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Volta Separa as mãos Vai virar a palma da mão da frente para cima Inspira a mão esquerda lá para trás Vai direita no joelho Outra das costas Desce o quadril Puxa o braço Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Exala Desce Vamos lá no chão Vai lá no corredor Pode botar o velo direito no chão Se precisar Apoie a mão direita Levanta o braço esquerdo Inspirando A mão pode vir na cintura Volta para frente Um Dois Três Quatro Cinco Exala Desce a mão no chão Vai caminhar lá para trás Ladinho para trás e para cima Solta a cabeça Um Dois Ou vai no chão Descansa Três Ou vai lá no chão Desce Quatro E volta na comuca Então mais um pouquinho aqui Um Dois Três Bota o velo no chão Você está lá nos calcanhar O braço lá para frente Um Dois Três Inspira Vai na cabeça e o ombro Cambiou para o lado direito A gente com a mesma braça Com o chão Exala Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Volta Traz as mãos lá para o lado esquerdo Estica os braços Exala Desce Teste do tapete Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Volta Bota a teste do tapete Traz o braço lá para trás Deixa os outros no chão Um Dois Três Quatro Cinco Inspira Leva a mão lá para frente Sobe sobre as mãos Subi joelhos E agora aqui ó Você vai ter que estar lá no tapete Deita Coloca a teste no tapete Junta os pés lá atrás Se incomodar A sua lombástica vai separar os pés Se mesmo assim incomodar Não faz Fica descansando Teste no tapete As mãos lá do tórax Vai tentar tirar o bico do chão A barriga lá para dentro Solta Recorre o bico do chão Levanta a cabeça E solta Recorre o bico do chão Levanta a cabeça E ombro Solta Traz as mãos lá para trás Coloca a mão virada para cima Recorre o bico para dentro Levanta a cabeça Ombro e pés Um Dois Três Quatro Cinco Desceu Traz as mãos do lado do tórax De novo Exala Levanta o quadril E você vai falar os calcanhares Um Dois Três Inspira Volta Deita lá de novo no chão Só que agora você vai botar aqui ó Seu braço esquerdo aqui ó Dá para ver? Vai pegar a mão direita aqui ó Pega o pé lá atrás Puxa aqui ó Um Empulho o chão Dois Três Quatro Cinco Solta Botou o outro cotovelo no chão Traz o braço esquerdo lá atrás Levanta o pé esquerdo Pega lá no pé ó Um Empulho o chão com o cotovelo Dois Três Quatro Cinco Voltou Volta a mão do lado do tórax Levantou o Quadril Senta lá os calcanhares Um Dois Três Inspira Solta o seu irmão Sobre os joelhos Virou a ponte do pé atrás Subiu E você vai caminhar com as mãos em direção dos pés Vai dobrando o joelho Vai dobrando o joelho Solta o corpo Vou andar para frente só para ficar no meio da Na imagem Solta o corpo Se quiser também vai chegar no meio Solta Segura os cotobeiros aqui Balança para um lado e para o outro Solta os braços Inspira Vai subindo e desrolando Inspira Levanta o braço Lá para cima A gente tem um olhar Exala Vai botar a mão na cintura Inspira Cresce a coluna Cabeça lá para cima Encaixa o corpo para dentro Aqui um pouco Um Dois Três Quatro Cinco Voltou Levantou os braços Tira o corpo lá no chão Fica na ponta dos pés Um Dois Três Quatro Cinco Desceu Agora aqui Junta os pés Bota a mão na cintura Vai fazer a postura de equilíbrio Vai parar de asana Você vai aqui ó Dobrar o joelho direito Tira o calcanhar direito do chão E aí você vai transferir o peso Pode dobrar um pouco o seu joelho esquerdo Vai transferir o peso do pé esquerdo Tira o pé do chão Pé direito Pega lá Lembra que a gente fez isso no chão? Pegou no pé Leva a mão esquerda para frente Vai ajudar no equilíbrio Olha para o chão Joga o peso para frente Um Dois Três Quatro Cinco Voltou Bota o pé do lado do outro Mão do lado do quadril Vamos para trás Inspira Exala Bota a mão na cintura Aqui ó Vai dobrar o joelho esquerdo Tira o calcanhar do chão Pode dobrar um pouquinho O seu joelho direito Vai ajudar no equilíbrio Tira o pé do chão Pé esquerdo do chão Segura o lado do pé Leva a mão direita para frente E ele vai empilhando para frente E ele vai empilhando para frente Empurrando o pé para a mão Para a mão puxar Um Dois Três Quatro Cinco E voltou E voltou Bota o pé do lado do outro Vamos lá do quadril Vamos para trás Inspira Exala Observe Balança os braços Um Dois Três Quatro Cinco Volta lá para trás No tapete Vai levantar os braços Inspirando Resala Desce Dá o lado do joelho Solta o corpo Estima No tapete Dois Inspira Caminha lá para frente Cruza As pernas Senta lá Descocanhar Lá atrás dos pés Estica As pernas Senta Sobre os isquios Inspira Os braços Cresce Resala Leva a mão lá na perna Com o tornozelo No pé Inspira Cresce Segura no pé ou no zelo ou na perna Fica por aqui Se você não tem muita flexibilidade, aqui mesmo Agora se você é muito flexível, solta o posto da perna Não dói essa lombar? Tudo bem Mas se doer, fica lá em cima 2, 3, 4, 5 Inspira, volta E aí você vai deitar Com os joelhos dobrados Pala a mão no chão Inspira, exala, levanta o quadril Força na ponta dos pés contra o chão 1, 2, 3, 4, 5 Desce o quadril, junta os pés de novo, junta os joelhos Inspira, exala, levanta o quadril Levanta o pé direito, a ponta do pé direito lá perto E a ponta do pé esquerdo contra o chão 1, 2, 3, 4, 5 Desceu o pé direito Levantou o pé esquerdo, a ponta do pé lá para cima Força na ponta do pé direita ao chão 1, 2, 3, 4, 5 Desceu, desce o quadril, abraça os joelhos 1, 2, 3, levantou as pernas Entrelaça os dedos atrás do joelho direito Inspira, leva o calcão lá para cima O ponto do pé direita à cabeça Exala, desce a perna em direção ao chão Levanta a cabeça, leva a pé direita ao joelho 1, 2, 3, 4, 5 Inspira, desce a perna em direção ao chão Exala, entrelaça os dedos atrás do joelho esquerdo agora Inspira, levanta os calcães lá para cima O ponto do pé direita à cabeça Exala, desceu a perna e leva a testa lá no joelho 1, 2, 3, 4, 5 Inspira, levanta a perna, desce a cabeça Exala, abraça os joelhos Solta todo o ar, puxa o joelho em direção aos seus pernas 1, só inspiração, sai do abdômen Vamos lá para os seus quadrícolas 2, 3, bota os pés no chão Mão no chão De novo, levanta o quadril 1, 2, 3, 4, 5 Desceu Juntou os pés aqui Deixa o joelho sair para o lado direito Para para o lado esquerdo 1, 2, 3 Solta o corpo 4, 5 Você pode ficar por aqui Mais 5 respirações Vou trazer o pé esquerdo lá no joelho direito A mão direita lá no joelho esquerdo Sem puxar Pode levar no tal braço esquerdo Mãe diagonal 2, 3 Qualquer dor, volta 4, 5 Inspira, volta Juntando os pés, juntando os joelhos Exala, deixa o joelho sair para o lado esquerdo Agora para o lado direito Fica assim 1, 2, 3 3, 4, 5 Pode ficar aí Vou trazer o pé direito no joelho esquerdo A mão esquerda no joelho direito Vou levar o braço direito lá para cima 1, 2, 3 4, 5 Inspira, volta Abraça os joelhos E vai levantar as pernas Segura os joelhos Ou segura com o abdômen Ou levanta o quadril Fazer uma vela 1 A gente vai ficar só assim 2 3 A gente já fez bastante investida Levantar a perna só Já é investido 3 4 Até o outro mundo Caia a mão de vestida 5 Desce a perna direção à cabeça Dobre os joelhos Se precisar Se quiser entre os nossos dedos atrás do quadril 1 Dobre os joelhos 2 3 4 5 Bota a mão lá no chão E vai desenrolando devagar Desenrolando Sem dar impacto na sua coluna Devagar Você pode botar os pernas no chão Levantar o quadril Fazendo a meia ponte de novo Ou esticar as pernas Cotovelo no chão Levantar o tórax Solta a cabeça Se não incomodar o seu pescoço lá E incomodar a meia ponte 1 2 3 4 5 E desceu Solta os braços Dobre um pouco os joelhos Junta os pés Junta os joelhos Fala no mão no chão Inspira Exala Deixa o joelho que é de novo Pula a direita Pula a esquerda 1 2 3 Inspira Volta Pula a esquerda Agora pula a direita 1 2 3 Voltou Esticou as pernas Soltou os braços Vira a palma da mão para cima Pula de lado Desce os ombro no chão Inspira pelo nariz Exala pela boca Mais uma vez Inspira pelo nariz Exala pela boca E a última vez Inspirou Exalou Toda a prática É bem intensa na sua respiração Sente o ar circulando pela sua garganta E vai relaxando os pés Vai relaxando a parte da perna Coxa O quadril Relaxa os braços As mãos Hombros Queixo Pescoço Relaxa o rosto Relaxa o rosto Relaxa o rosto Relaxa a boca Solta o maxilar Despertando o corpo Desperse a espreguiça Se contorce Faz o que você quiser Coloca as mãos no joelho Uma vez Bota a mão esquerda no chão Empurra o chão E vai sentar devagar Devagar, sentando na posição confortável Vai se ajeitando Coloca as mãos no joelho Eu vou fazer na forma mais fácil Mas não é a ideal Coloca o dedo indicador aqui na testa Isso vai ficar os outros dois dedos Ficam recolhidos O indicador lá na testa Esse fica com o polegar E o dedo médio solto Aí você vai fechar a narinha direita E vai inspirar pela esquerda Fecha a narinha esquerda Com o médio E abre a direita Com o polegar Solta o ar Solta o ar Solta o ar Prolongadamente Inspira pela direita fecha a direita exala pela esquerda mais uma vez inspira pela esquerda fecha a esquerda, abre a direita exala pela direita inspira pela direita fecha a direita, abre a esquerda exala pela esquerda inspira pela esquerda fecha a esquerda, abre a direita exala pela direita e desce a mão no joelho a gente vai fazer um pouco curto por causa do tempo mas dá pra você aprender e fazer sozinho em casa pode fazer antes de dormir essa respiração forçada você pode fazer de manhã cedo deixa a sua respiração e naturalmente vai dar um suspiro bem profundo enchendo o pulmão de ar ombro para trás crescendo um pouco mais exala todo o ar relaxando os ombros, os braços, as mãos, as pernas, o quadril levando um olhar na testa entre as suas anseiras percebendo tudo a sua volta cada barulho, cada ruído traz atenção no seu corpo, cada ponto do seu corpo um essa aqui tudo, essa é a tranquilidade aqui e agora a base para você lidar com esse mundo externo junta a palma das mãos, frente e coração vou cantar o mantra com o mantra da paz inspirou o 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